Sem palavras pra você Muito bom, muito bom Mais uma vez no DJ Room Obrigado pela presença Barba, cabelo, bigode versus DJ Room Agora Rafael Araújo Nova contratação da iMac Como é que tá a iMac, irmão? Conta aí pra gente Tá bem, graças a Deus Estamos trabalhando bastante lá Tem bastante DJ saindo aí No mercado, a gente fica feliz Porque é isso que a gente quer ver Tava até falando com o Bogos agora Chegamos lá, né, velho? Chegamos lá, música eletrônica pra todos Acesso a todos 11 anos de iMac Pra quem não conhece, a iMac é uma escola de DJs Aqui do Paraná e já tem mais 6 cidades? Isso, Curitiba e 6 cidades Maravilha, e eles sempre estão participando com a gente Excepcionalmente hoje Veio o Rafael Araújo no lugar dos DJs do iMac Lab A gente sempre abre espaço pra novos DJs Seja através das escolas Ou seja dentro do DJ Então se você é DJ, cara Manda teu material pra gente lá no site Ou na fanpage Que a gente sempre tá trazendo gente nova Araújo, o snack é seu Tá gostando? Compartilha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto